Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje estou com mais uma abertura da caixa da Tupperware da semana 2 de 2019. Espero que vocês gostem. Quem está entrando aqui no canal pela primeira vez e puder se inscrever, já ajuda a gente a poder bater os meus inscritos para a gente continuar tendo vídeos aqui no canal. Para quem não sabe, agora com o novo, as regras do YouTube, tem que ter pelo menos 1.000 inscritos e pelo menos 4.000 horas assistidas. Então, quem puder se inscrever no canal, já ajuda a gente bastante, tá bom? Vamos lá. A minha caixa de gente chegou atrasada hoje, é quarta-feira. Na verdade, não chegou. Eu tive que ir no depósito buscar porque eles constaram lá como se o meu não tivesse pago o boleto, mas eu já tinha pago e acho que deu um erro no sistema, não sei o que aconteceu. E aí eu fui lá retirar porque senão se eu esperasse chegar ia demorar mais. Então, vamos lá. Vou mostrar tudo o que a gente tem aqui e as coisas que tem disponível eu vou falando também, tá bom? Porque tem muitos clientes meus que assistem. Eu sou de Campinas, São Paulo. Quem tiver interesse também em algum item, é só entrar em contato com o telefone aqui abaixo, tá bom? Olha, gente. Primeiro tem essa Eco Tupper Kids. Não sei se dá para vocês verem. Do sapinho, gente. Uma gracinha. O Arthur tem uma dessa. A tampinha é flip-top. Hermetic Stank não vaza na bolsa. Gracinha, né? Eu tenho ela disponível no estoque para quem se interessar. Veio essa caneca que eu pedi. É das ofertas da hora. Que era a caneca Lipstick, né? É 350ml. Olha que gracinha. Essa aqui é minha porque eu ganhei uma branca. Eu não sabia que tinha essas canecas da Tupper. Faz muito tempo que minha mãe tinha. Nossa, a minha mãe ficou... Tinha uns 50 anos, quase. Aí, como ficou muito feinha, ela jogou fora. Aí, eu queria também uma coleçãozinha dessas canecas. Aí, como na reunião eu ganhei uma, aí eu pedi mais uma para mim. Uma para o meu esposo, uma para mim. E agora, na revista nova, vai vindo o garfo. Já vou pedir uma para o Arthur também. Eu tenho também, ó, que chegou. Descascador da Tupper, tá? Eu tenho três disponíveis para venda. Estou fazendo o preço antigo. R$21,00 cada, tá? Quem se interessar. Veio também, que eu pedi que estava nas ofertas da hora. O copo dos Incríveis 2. Olha que lindo, gente. Olha que gracinha. A tampinha, assim, ó. Para você carregar na bolsa. Carregar leite, é ótimo. Não vaza, gente. Eu já fiz teste. Já coloquei na bolsa. Já chacoalhei, assim. Não vaza. Pedi as ecols que estavam na vitrine, né? A tumalina e a roxa. Olha que linda, gente. Essa azul já está vendida, mas eu tenho a roxa disponível, se alguém se interessar. Vai vir mais também na próxima caixa, tá bom? Veio as pazinhas. Essa aqui era um brinde de agradecimento desse vitrine. Para quem fez reunião, a gente dá uma pazinha dessa. Na cor menta. Ai, que gracinha. Veio também. Veio também. O jeitozinho. Aqui tem cheiro verde. Olha que gracinha. Lembrando que o jeitozinho, gente, só pode ir no freezer, tá? Não pode ir no micro-ondas, mas pode também levar para transportar bolacha, alguma coisa na sua bolsa, tá? A tampa Hermetic Tank não vaza, mas para abrir sempre, né? Depois do congelador, passa na água, formato de X. Aí, você abre ele com facilidade. Para fechar a mesma coisa, pelos quatro cantinhos. Fecha aqui, fecha aqui. Ó, prontinho. Veio quatro deles. Veio também a caixa ideal. Aqui tem carne. Dá para vocês verem. Linda, gente. Eu achei que era um vermelho, mas dá uma cor tão viva. A gracinha. Esse e os jeitozinhos já estão vendidos, graças a Deus. Também pelos quatro cantinhos. Vendo. Para fechar a mesma coisa. Caixa ideal também é própria para freezer. Pode pôr na joelzeira também, mas não pode ir no micro-ondas, tá? Porque aí perde a garantia de 10 anos e também você danifica a sua peça. Veio os quatro copos, né? Que é o brinde da vitrine. Olha que lindo, gente. De policarbonato. Que design lindo. Uma graça, né, gente? Eu vendi já os quatro. Na verdade, a gente sempre gosta de ficar com os copos. Mas aí você fala, ah, melhor vender. Aí, agora que chegou, todo mundo está querendo. Até a gente está querendo ficar, mas eu já vendi. Então, a cliente já está esperando esse. Está esperando os outros quatro grandões também. Está vendido. Mas está a coisa mais linda, né, gente? Olha. Que design. Parece de vidro. Precisa servir uma Coca-Cola gelada aqui, que visita? Veio também Crystal Wave, dois litros. Está vendo? Essa Crystal Wave própria para micro-ondas. Dá para você fazer o que você quiser no arroz. No micro-ondas. Arroz. Dá para cozinhar legumes nela também. Para abrir você, coisa com a mão. E vai deslizando assim. Abriu. No micro-ondas também, se você quiser, não precisa tirar a tampa. É só clicar aqui. Sai, né, o vapor. Ela tem uma abertura para sair o vapor. Também estava na promoção, né, no vitrine. Essa Crystal Wave de dois litros de arroz. Estava na promoção também essas duas Crystal Waves. Essa daqui é de um litro e meio. E essa aqui de um litro. Essa, gente, é ótima, gente, para fazer panqueca no micro-ondas. Também dá para fazer. Eu acho que tem uma receitinha que eu postei aqui. Dá para fazer. Eu fiz na Estante Egg, né. Aquele que é próprio para fazer ovos no micro-ondas. Mas também com ela fica legal, que fica redondinha a panqueca. Dá para fazer arroz também nela. Fazer uma lasainha. Fazer um frango no molho branco. E essa aqui também é ideal para você levar marmita para quem trabalha. Tem também a saídinha de vapor. E vejo também essa de um litro e meio. Também serve de marmita. Dá para fazer muita coisa no micro-ondas. Esquentar alimentos, né. Sobrou de ontem. Você esquenta no micro-ondas. Vamos ver. O que mais? Veio mais um porta-detergente. Lindo. Esse aqui já é meu. Porque os outros que eu tinha pegado, eu peguei alguns. Aí eu falei, vou ficar com um. Acabei vendendo todos. Eu não preciso de um desse também para pôr na minha pia. Para ficar bonitinho, né. Porque nós, como as consultoras, temos que dar exemplo e usar os produtos, né. Porque os produtos são bons. Tipo assim, você vende uma coisa que você não usa. Então, como é que você vai vender? Eu sempre gostei de tapoer. Então, trabalhar na tapoer agora, para mim, está sendo muito bom. Porque eu sempre gostei dos produtos. Então, eu só estou me especificando mais em cada produto para poder falar e mostrar para o cliente, né. Os benefícios, porque é um benefício para a nossa saúde, para o nosso tempo, né. Nossa comodidade. Então, olha que lindo. Porta-detergente. E ele é lavável. Te saem essas peças. Eu acho que no outro vídeo eu também já mostrei. Você puxa assim. Ó. Sai tudo para lavar. Não tem risco de ficar, né. Ficar com sujeira, que é horrível para tirar. Porque temos que ter um monte de negocinho. Do xing-ling, né. E fica aquela sujeirinha para ele. Você não consegue tirar direito. Ó, mas é a coisa mais linda, gente. E é grandão, ó. Esse é meu. Tem o disponível para venda também, que veio na caixa. Essa jarra, 2 litros, preta, gente. Nunca tinha vindo essa cor. Ai, que linda. Acho que tinha umas clientes que estavam atrás de jarra preta. Então, ó. Tenho essa disponível, quem se interessar. Ó, que legal. Você pode colocar na geladeira. Colocar ela em pé, tá, gente. Se você colocar ela deitada, ela segura. Mas depois de um tempo, vai vazar. Porque ela é própria. A linha de servir e marcenar sucos. Tá bom? Não gaseificados. Veio essa estante também, que tá na vitrine da promoção. Olha que gracinha. Ela é de 775 ml. Dá para você fazer omelete nela. Ó, que linda. Aqui dentro ela é opaca, né? Ásperazinha. Não tem risco de riscar. Olha que linda. Para você fazer. Sua omelete, seu arroz. Sua carne com molho. Olha que linda. Né? Então, essa aqui também já tá vendida. Né? Que é a massa que veio. O brinde da semana. Tigelinha, né? Uma tigelinha design. De 450 ml. Olha que gracinha. Linda, né? Essas daqui, gente, eu não vou vender. Porque eu tô fazendo um joguinho delas. Então, eu vou ter três. Porque eu gosto delas aqui. Todas que são de policarbonato. São ideais para ir no freezer ou micro-ondas. Então, você pode tirar do freezer. Passar na água. Tira a tampa e vai para o micro-ondas. Então, essas aqui eu tô guardando todas. Porque eu sei que eu vou usar muito por causa do Arthur. Então, essa já é minha, tá, gente? Olha que linda. Essa tigela design também. Ela é de 3,5 litros. É 3,5 litros. Ó, que linda. Tava na oferta da hora também. Aí, eu postei lá para os meus clientes. Então, essa já tá vendida também, gente. Olha que linda. Ai, papazinho. Aqui por dentro, aqui, ela é opaca. Mas ela é lisa por fora e as laterais. Né? É a cormenta. Que tem uma cliente minha que ela tá montando a coleção dela toda na cormenta. Que veio bastante coisa, né? Na cormenta. Então, pra completar a coleção dela. Vai ficar lindo na casa dela, tenho certeza. Pra fechar, você vem deslizando doidinho. Também dá pra extrair o ar, né? Apertando aqui e soltando, né? Já mostrei pra vocês. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Ó, viu? Soltou o ar, depois você fecha de novo. Vamos ver o que mais que veio. Já falei de tudo. Ah, veio mais uma tigela design. Esse daqui, no caso, veio pra gente. Quem fez esse pedido, né? De 600 reais. Conseguiria adquirir essa tigela com preço mais acessível. Achei linda ela, gente. Vai combinar com as tigelinhas. Designs de 450ml também. Essa também vai do freezer ao micro-ondas. Que é de policarbonato. Pra quem não sabe, policarbonato é o mesmo material utilizado nas janelas dos aviões. Tá falando em avião? Tá passando um, tá vendo? Aqui passa muito avião. Olha que linda, gente. Perfeita, né? Essa é grandona. Ela é de 5 litros. 5.5 litros. Olha que chique. Essa também, eu vou ficar pra mim. Porque ela é muito linda. Eu tô precisando de uns tapoar grandes, assim. Porque quando eu vou fazer almoço alguma coisa aqui em casa. Então é mais fácil pra gente servir. É mais. Ah, o PDA. O PDA eu já mostrei pra vocês num vídeo anterior. Porque eu peguei dois PDAs. Eu peguei com uma colega minha. E um veio hoje na caixa, né? Que tava atrasada. E como eu me cadastrei, agora tem cadastro no meu nome e no meu esposo também. Veio de brinde essa criativa de 3 litros. E essa de 600ml, gente. Que coisa mais linda. Lembrando que os dois PDAs meus, né? Estão disponíveis pra venda. Quem se interessa também entra em contato. O PDA é completo, tá, gente? Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato. Vou deixar o e-mail e o meu WhatsApp. E a gente vê mais... Acho que tá bom, gente. Ela não veio muita coisa, mas veio bastante coisa grande. Por isso que veio duas caixas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que você achou dos produtos. Dessa vitrine, né? Que falta só mais uma semana pra acabar. E a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá bom? Eu também vou fazer a prévia. Já veio também a vitrine da Tupperware. A vitrine 2 de 2019. Também tá cheio de promoção e novidades. Eu vou fazer um vídeo depois pra vocês. Folhando e comentando, tá bom? Antes da última semana. Porque aí vocês podem, né? Analisar. Ver onde tem mais desconto e comprar. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.